Tô gravando esse vídeo pela segunda vez, preciso postar esse vídeo hoje Minha garganta tá doendo de tanto que eu falei no vídeo anterior Se eu conseguir postar hoje vai ser uma luta Então já me dá o seu like aí embaixo porque eu mereço Fala galera! No vídeo de hoje eu vim agradecer a vocês pelos 200 mil inscritos Eu tô muito feliz, então muito obrigado Eu não postei especial de 100 mil inscritos Porque realmente não deu tempo Eu tava querendo fazer algo muito uau e tal E o tempo passou Então eu decidi não enrolar e postar logo o vídeo de 200 mil inscritos Vai ter sorteio e eu vou falar mais algumas coisas aí Que eu acho que você vai gostar, hein? Então já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal E vamos conferir o vídeo Vamos começar pelo sorteio, né? Então serão dois ganhadores, um menino e uma menina Vou começar mostrando o kit dos meninos pra vocês A primeira coisa do kit dos meninos é Esse... Perfume do Antonio Bandeiras King of Seduction Ele tem 100ml e é muito bom E esse perfume é da Lafayette do Shopping São José Então muito obrigado O segundo prêmio é este boné pra vocês Da Oakley Gente, eu tô usando só boné Eu cortei meu cabelo, ficou muito curto e ficou uma bosta Então vocês vão me ver bastante aí de boné, tá? Mas só pra mostrar pra vocês, então é este boné aqui Da Oakley E quem deu ele pra vocês foi a boné Store Do Shopping São José também Lá tem vários bonés legais São todos originais, tá bom? Esse também, claro Um outro prêmio é este desodorante Do Egeu, lá do Boticário E esse gel creme pós-barba Do Boticário também Os dois são do Boticário do Shopping São José Também tem essas camisetas Então a primeira é essa aqui Com essa estampa aí que vocês estão vendo Foi a minha preferida das que tem aqui E as duas são no tamanho G, tá bom? Não fui eu que escolhi a outra camiseta E é essa daqui, ó Cinza E as duas são da Slend Surf do Shopping São José Óbvio Então esse é o kit dos meninos Ah, Léo, essas camisetas não servem pra mim Eu não uso pós-barba Você pode dar pro seu pai Já os pais tá chegando Na verdade tá um pouquinho longe Mas tá chegando Você pode vender pra ganhar uma grana Porque querendo ou não Só esse kit dá uns 400 reais, entendeu? Enfim, se você ganhar Você faz o que você quiser Agora vamos para o kit das meninas A primeira coisa é essa blusinha aqui Na verdade não é blusinha É um suéter E eu não sei dizer o tamanho pra vocês Porque não vem escrito aqui Mas já dá pra vocês terem uma noção E esse suéter é da loja Miss Do Shopping São José também O segundo prêmio é o perfume da Da Shakira Também é muito bom E ele é do tamanho de 80ml Quem deu esse perfume também Foi a Lafayette Esse prêmio é mais improvisado Porque ontem eu fui no evento da Forone E veio um kit com várias agendas Cadernetas E dei essa feminina Que eu não vou usar Então é da Tinkerbell Como vocês podem ver Então esse é o terceiro prêmio Porque eu sei que vocês gostam bastante Dessas coisas de material escolar E o quarto prêmio das meninas Vai ser um prêmio surpresa Por que prêmio surpresa? Porque eu ainda não decidi o que vai ser Eu garanto que vai ser legal, tá bom? E a mesma coisa que eu falei pros meninos Ah, eu não uso Ah, não serve pra mim Ah, isso, ah, é aquilo Dá pra sua mãe Vende Que também dá no mínimo uns 300 reais Esse kit aí Enfim, faz o que você quiser Então vamos às regras A primeira regra É curtir a página do Facebook Que eu vou deixar o link aqui na descrição Tá bom? Outra regra é comentar no post Que eu também vou deixar linkado Aqui na descrição Então você comenta lá Participando Porque vai ser feito o sorteio por lá E por último Ser inscrito no canal E eu acho que você já deve ser Então sim Tem que ter Facebook Pra participar E assim vai ter que ser Tá bom, gente? Então se você não tem Ou você cria um Não dá pra participar desse sorteio Vai ter mais um ganhador Só que esse ganhador Tem que ser de São José dos Pinhais Perto de Curitiba Se você não sabe, tá bom? E o prêmio vai ser Ir no cinema comigo E... Ui, Léo Tô se achando famosinho Já pra ficar sorteando gente Pra ir no cinema com você Nada disso, tá bom? Eu tô sorteando Porque eu ganhei dois ingressos E não adiantava Colocar nos kits Porque não há em todo lugar do Brasil Que tem Cinemark Então o Cinemark Deu dois ingressos E vou eu E mais um de vocês E também vai a Ana Do blog Ana P Então não precisa necessariamente Ser de São José dos Pinhais Mas você tem que vir Até o shopping, tá bom? Eu vou estar lá no shopping Esperando o ganhador A ganhadora E pra participar desse sorteio É só comentar aqui embaixo Do vídeo Nos comentários do YouTube mesmo Quero ir no cinema Então as pessoas que comentarem isso E esses são todos os prêmios Ah, e o resultado sai no dia 20 de julho Lá na página do Facebook E no meu Instagram também O sorteio vai ser feito Pelo site Sorteou Quero deixar bem claro Que não sou eu Que vou escolher os ganhadores Então não tem como ter Boicotagem? Assim que se fala Então caso não seja você o ganhador Não venha falar que é algo fake Como fizeram no outro sorteio Eu não tenho culpa Se não foi você o ganhador E agora eu vou fazer uma promessa Pra gente chegar logo Nos 300 mil inscritos Se a gente chegar A gente chegar aos 300 mil inscritos Até o dia 30 de julho Eu vou fazer mais sorteios Pra vocês E os prêmios vão ser Bem mais legais ainda Porque vocês vão merecer Bem mais ainda Compartilhem bastante o canal Compartilhem bastante os vídeos Tem mais ou menos Uns 37 dias Tá bom? Então é só você compartilhar Bastante o canal Que a gente chega lá Eu conto com vocês E é isso gente Muito obrigado pelos 200 mil Espero que vocês tenham gostado Do sorteio Que vocês participem Cliquem em gostei aqui embaixo Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Compartilhem esse vídeo E o canal com todo mundo Pra gente chegar logo Nos 300 mil Até o dia 30 de julho E agora vai lá Cumprir as regras Desse sorteio Tá bom? Então é isso Até o próximo vídeo Falou Tchau